Deus que eu sou bem, ó Pai, por teu poder, a tua graça, abençoar a vida dos teus filhos ainda mais por ser leito, Senhor, a vida dos teus servos, ó Deus, as suas finanças, o seu trabalho, meu Pai Deus, Deus, ó Deus, que abre portas ao que não tem portas, nós queremos um milagre que vem do céu, Deus sobre a vida da sua igreja, continua pensando nesta obra tão maravilhosa, tão importante a vida do pastor Kleber, da pastora Daiane, abençoar a vida de cada obreiro, de cada irmã, de cada irmão nesta congregação, pastor Gerson, o Senhor tem trazido, Senhor Jesus, de regresso aqui nesta noite, nesta cidade, juntos podemos agradecer o teu nome, continua usando o teu filho, opera as suas maravilhas nesta noite, além do que o Senhor que tem feito, cremos, Senhor, o Senhor Deus que faz muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu grande poder que nos opera, continua abençoando, Pai, nós te rogamos e te agradecemos em nome de Jesus, amém, 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 amém Glória a Deus, irmãos, vamos adorar no nome de Jesus, vamos, vou chamar a minha esposa para a gente louvar o seu amor aqui, nesta noite, em nome de Jesus, louvor bem conhecido da igreja, irmãos, adorava a tua palavra escondida, guardada no meu coração, para ser uma profeta agradável, amém, 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 O meu coração Quero dar o pecado Por ti, Senhor A tua palavra esconde Existe o sangue, amarei Nas tuas águas em mim Nasceu um bom velho Traga-meu a ti Vim a ti com sangue Meus homens, amarei Eu tô pra te servir Meus homens, amarei Não vejo razão Na minha vida sem ti Tu és meu Senhor E meu Deus Assim como esse amor Vem com amor Vim com amor Vim com amor Vim com amor Vim com amor Responde Guarda-me Vim com amor 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 águas de mim nasceu com fé agradável a ti minha vida a ti consarei eu vou te dar o seu pra te servir eu vou preciosos antes não vejo razão pra minha vida sentir tu és teu senhor e teu Deus assim como amor é fim amor vem não ouvir com presa até que o bom possa ver Com a glória em teu gosto Brilhar Até que o mundo possa ver Até que o mundo possa ver Com a glória em teu gosto Brilhar Amém, irmãos! Trazendo a poquidade em nome do Senhor Jesus Coisa linda, irmãos De pé, de gentileza Com glória Estreta tua mão pra cá Estreta tua mão pra cá Vamos abençoar Pastor Jefferson Diga comigo Pastor Jefferson Diga Pastor Jefferson Nós te abençoamos Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus A paz do Senhor A paz do Senhor Que bom estar com os irmãos Pode se assentar Glorificando a Deus Exaltando O Santo Nome do Senhor Jesus O Espírito de Deus A alegria Poder estar aqui Nesta noite A viver os irmãos A se alegrar com tudo aquilo que Deus te atua Viveu alguns irmãos Viveu ali o Eliseu A prenda Deus abençoe vocês em nome de Jesus Também com muita alegria Estive ali com o Pastor Dick E foi uma alegria E foi uma alegria A reunião dos irmãos O Jardim Lombi Estar aqui Nesta congregação Quando eu estive aqui pela última vez Aqui ainda Não tinha Cristo Né Aqui ainda era só o Contrapício Faz tempo Bastante tempo Não tínhamos graves Então Quem é a parte daquelas Foi uma festa de jovens Faz tempo E eu muito me alegro por ver A igreja do Senhor bonita A igreja do Senhor Crescendo A igreja do Senhor Caminhando E isso é bom Nós estamos ali pertinho Minas Gerais O dia que achou longe Mil quilômetros Mas é logo ali pertinho Logo ali Então Que bom estar aqui Irmã Carmen Irmã Maria Deus abençoe As pessoas que nós tivemos em contato Com bastante tempo Mas eu vim aqui com o propósito De entregar uma palavra de Deus Abra a tua liga Sentado Quando você está Livro dos Salmos Capítulo de número 126 Salmos Digo número 126 Salmos 126 Se você ler na epiga Você vai ver aí que ele é um cântico de degraus Esse cântico de degraus Ele significa Um cântico de passagem O louvor de agradecimento Onde os judeus Em todas as festas Principalmente na Páscoa Quando eles subiam para Jerusalém Porque Jerusalém não fica abecida Fica amassurida Então quando eles subiam para Jerusalém Eles subiam Cantando esses salmos São 15 no total E esse é o 7 Então esse cântico Ele é muito especial Para o povo de Deus Muito importante Na história do povo de Deus Ele tem um Um quê De agradecimento Do povo de Deus Para com Deus Por tudo aquilo que Deus fez Em suas vidas Vamos ler Está escrito assim Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião Ficamos com quem sonha Então a nossa boca se encheu de riso E a nossa língua de júbilo Então entre as nações Se diziam Grandes coisas tem feito o Senhor por eles Com efeito Grandes coisas fez o Senhor por nós E por isso estamos alegres Restaura Senhor a nossa sorte Como as torrentes no Nehéb Os que com lágrimas semeiam Com júbilo seifarão Quem sai andando E chorando Enquanto semeia Voltará com júbilo Trazendo os seus feixes Trazendo a sua vitória Amém E é muito lindo Este salmo Que Deus colocava no meu coração E eu conversava Até com o meu pai Dia desses Que estou aqui Pastor Preto Eu sou muito metódico Até pela minha limitação Então desde o momento Que eu me posicionei Nós vamos para o pastor Raí Eu lidei para o pastor Dito Pastor Dito Chorim Ele me falou assim Pastor o Senhor vai estar pregando em tal lugar De um lugar para o lugar Eu acho que era um papo De igrejas Até então Aí eu fui estudar Porque eu sou muito metódico Eu sou muito dependente daquilo que eu escrevo Porque eu acho que quem escreve Não leva para falar E guarda aquilo que escreveu Que é a minha limitação Pois bem Eu saí de lá para cá Com sete mensagens preparadas Mas como pastor Palavra de instrução De ensinamento E até o dia de hoje Eu não peguei nenhuma delas Talvez pela necessidade da igreja Pela necessidade do povo Talvez pela realidade Do que isso daqui envolve Porque isso daqui envolve mais Do que aquilo que nós podemos apenas ver Porque esse culto aqui Tem hora para começar E também tem hora para acabar E a realidade da nossa vida Não acaba nunca Nós chegamos aqui com problemas E quem sabe Vamos sair daqui com problemas Pode ser que o milagre que Deus tem para a nossa vida É hoje Mas pode ser que não seja hoje Pode ser que aquilo que eu estou escrevendo a Deus Demora a minha vida inteira Calma a realidade Eu não posso ser Malicioso De chegar aqui e dizer Que você vai voltar para a sua casa De posse da tua bênção Não Mas eu posso te garantir Que da forma com que você entra Você não sai Glória a Deus Esse é o segredo Esse é o segredo Esse é o detalhe da nossa vida E é por isso Que a nossa vida diante de Deus Ela é ininterrupta Ela não para Por isso que Jesus Em uma das suas palavras Ele diz assim Orar sem cessar Ora sem parar E nós sabemos Que a oração é um conjunto de coisas Diante de Deus Porque quando você está louvando Você está orando Quando você está pregando Você está orando Tudo aquilo que remete a Deus É uma conversa É um diálogo Nesse exato momento É Deus falando com a igreja Então aqui pode ser que orações Estejam sendo respondidas O salmo 126 O salmo 126 É um cântico Que revela muito de um povo Que em meio a circunstâncias E adversidades Vive com lembranças de um passado De um Deus que fez coisas grandes E esse mesmo povo Que fica olhando para o passado Buscando aquilo que Deus fez Está caminhando Almejando algo melhor Aquilo que está por vir Então quando alguém disser No teu passado Não tem nada para a tua vida Não concorde com isso Porque no teu passado Tem algo interessante O teu passado Deus fez E deixou a porta aberta Na tua vida Para continuar fazendo Então aquilo que Deus fez É um sinal De que em momento algum Ele te desamparou E por causa disso Ele vai voltar a fazer Aquilo que você precisa Então salmo de número 126 Do verso 1 ao verso 3 Fala acerca de um passado de glória Fala acerca de um passado De muita vitória De muita bênção Fala respeito de um passado Onde Deus cuidou em tudo E de tudo E em todo o tempo Já o verso de número 4 Ele começa o verso Com uma palavra Restaura Senhor Aí ele está falando De um presente De realidade Só se restaura Aquilo que está quebrado Só se restaura Aquilo que foi destruído Só se restaura Aquilo que foi Acometido por um alto Que abalou as estruturas E por essas estruturas Estarem abaladas Não se pode fazer nada Sem antes restaurar Porque você só pode Empreender algo novo Naquilo que foi quebrado A partir do momento A partir do momento Que você se dispõe A restaurar Você está entendendo Você está entendendo Que Deus está falando Sobre restauração Para pessoas aqui Só se restaura Aquilo que foi quebrado Só se restaura Aquilo que está quebrado Só se restaura Aquilo que perdeu a força Só se restaura Aquilo que precisa Ser acrescentado Algo Para fortalecer As estruturas Milhão de uma igreja Que nós tivemos Que refazer Porém não dava Para aumentar Nem para os lados Nem para frente Não tinha condições E nós precisávamos Construir uma casa Para colocar um pastor Para me ajudar Como que faz? Para vocês terem uma ideia Tinha partes da parede Que você batia E a parede tremia Como é que você constrói Algo em cima disso? O que que acontece? Vamos para Restauração Onde estava fraco O pastor Kleber Não é quebrado Bem de mariafim Porque dependendo Da toncada Cai toda a parede Você entendeu? Então tem Para consertar Tem que ser tudo De uma assim Nada De muita força Fizemos um raso Naquela parede Levantamos ali Uma coluna De 30 por 30 Bem forte E cheio de ferro Pastor Kleber Nós aproveitamos Toda a valente O que nós fizemos? Nós melhoramos A estrutura Glória Porque com uma estrutura Restaurada Nós podemos Construir uma casa Em cima E foi uma linda casa E o obreiro Está morando lá Até hoje Outro dia Ele me disse Pastor Para colocar o relógio Na parede Deu muito trabalho Porque tem construção Que era feita Com areia da rua Tem construção Que o pedreiro Fala assim É 3 por 1 Aí o desobediente Vai lá e faz 6 por 1 É 3 carrinhos De areia Por 1 de cimento Um saco de cimento Aí o teimoso Põe o 6 E põe o meio O saco Que estrutura Que inventa? Que estrutura Que suporta? Aí essa estrutura Pode estar Até bonita Os olhos Pode estar Até Aparentemente Muito bonita Pode até Chamar a atenção Pela sua beleza Mas quando Vê o reino Quando vem Um problema Quando vem A dificuldade A parede Começa A se abalar E brincar Não traz segurança E Deus me trouxe Aqui Te trouxe Aqui Zé pra quê? Pra restaurar A minha vida E a tua vida Porque vão vir Tempos difíceis Virão ventos E tempestades Mas se você Vê o que Deus Tem pra tua vida O vento vai vir A tempestade vai vir E vai passar E você vai permanecer Em tanto Glória a Deus Glória a Deus Porque a nossa vida Não é um mar de rosas Nós somos surpreendidos A todo tempo A todo momento Com notícias Com portas Que se fecham Com palavras Que machucam Com palavras Que matou Com pessoas Em quem depositamos A confiança E aquela pessoa Nos dá as costas No momento Que mais precisamos Infelizmente Infelizmente Isso tem Amarado a fé De muitos Porque muitos Ainda estão Esperando em homens Muitos ainda Estão andando Baseado Em palavras De homem A única palavra Que você tem Que confiar Que é tímida De toda aceitação É essa daqui Que é inerrante Olha Falível Glória Fala nesse momento De um presente De dificuldade Mas só que fala também Do futuro De um futuro De promessas Irmãos O que me mantém De pé É a promessa O que me faz Crer Que Deus Vai fazer Em algum momento O que me faz Acreditar Na caminhada Pode abaixar O que me faz Acreditar Na caminhada É a promessa Que um dia Foi feita E a promessa Não foi De me colocar Em cima Ou embaixo Ou ali Ou aqui Ou de me exaltar Na caminhada Foi feita Eu estarei contigo Até a consumação Do céu Foi essa promessa Que foi feita O que está acontecendo Na minha vida O que está acontecendo Na tua vida É o reflexo Da intimidade Que você tem Com ele Que você Deposita nele Se está acontecendo Muito É porque você Está se aproximando Muito Se não está Acontecendo Nada É porque você Não está fazendo Nada É Deus Vira aqui É bênção Mas se torna Mais bênção Quando aquilo Que você recebe Aqui Você coloca em prática Lá fora Aleluia Estar aqui É uma vitória Muito grande Então reparta Essa vitória Com outros Dizendo o que Deus tem feito Na tua vida Diga sim A cada momento Que eu entro Dentro da minha igreja Eu sinto algo diferente Você tinha que ir lá Comigo Hoje o pastor Foi abençoado Deus trouxe Uma palavra do céu Aquilo louvor Mais lindo Que foi louvado Eu entrei triste Saí feliz Eu entrei abatido Saí cheio de coragem Eu entrei preocupado Meus problemas Pergareceram os mesmos Só que eu Saí diferente O salto 126 É interessantíssimo Principalmente Por causa Da ordem cronológica E você sabe Que a vida Não está Numa ordem Cronológica Fiel Tanto que o salto 137 Tinha que estar Antes do salto 126 Porque se você Lê o salto 137 Você vai ver Assim Quando nós Assentávamos Diante dos rios Da Babilônia Nos lembrávamos Do que Deus Fazia em Sião Sabe o que acontece Com esse povo Preste atenção Porque o salto 137 Descreve A realidade Emocional E espiritual De um povo Que perdeu A sua identidade Que teve Seus valores Confundidos Já não sabia Mais o que podia E o que não podia E aquilo que foi ensinado Já não sabia Se valia Ou se não Valia mais Tem coisa Tem coisa que era Pecado E continua Pecado Tem coisa Que desagrada A Deus E continua Desagradando A Deus Até hoje E o povo E o povo Já não sabia Mais o que Que era O que Porque perdeu A sua identidade Distorções De valores Quebra De princípios Olha o que Que aconteceu Com esse povo Primeiro Eles perderam A sua liberdade Quando você vai Para a história Secular Você vê Muitos Comentários Judaicos De que nessa época De Babilônia Existiam até Bolas de verbo Porque nós falamos De Daniel Os três No palácio Que coisa boa Mas o povo Eles perderam A sua liberdade Segundo Perderam A sua Pátria Perderam A oportunidade De adorar No seu Templo Eles já Não tinham Mais lugar Para adorar Eles já Não tinham Mais lugar Para celebrar E na Bota do Mosor Vinha ao Filho da Espada Tentando Empunhar Tentando Dominar Impondo Que os Deuses Fabinônicos Fossem Adorados Pelo povo Que serve E que adora Ao único Tênis Verdadeio Perderam A oportunidade De adorar Perderam As suas Famílias Perderam Sentido Sentido De culto Já não Sabiam Mais De que Forma Que era O culto Como Que era O culto Eu Eu acho Eu acho Que eu já Disse Isso aqui Em Pará Havaí Umas Três Vezes Lá Onde Eu Estou Eu tiro Em todo O culto Eu chego Na igreja Aoro Primeiro E fico Olhando Para ele Fico Orando Como é Que o povo Abre o culto Dele Senhor De Deus Tem gente Que chega Na igreja E nem Tomar O joelho Dobra O que Que vai Receber O que Que vai Ver Porque eu Fui ensinado De que Quando você Chega Na igreja Você Dobra Os seus Joelhos E a Sua oração Ela tem Que ser Simples E objetiva Não rápida Ela tem Que ser Simples E objetiva Direta Senhor Jesus Eu estou Aqui Na tua Casa E eu Vim aqui Para te Adorar E celebrar O teu Nome Oferecer Ao Senhor O meu Culto Racional Com o propósito De te Agradar E de te Agradecer O meu desejo É que nesta Norte O Senhor Fale comigo Através Dos livros Da água Através Dos louvores Entuados Através Da tua Poderosa Palavra Deus Eu sei Que eu Vim aqui Do jeito Que eu Entrei Eu não Vou Sair Eu entrei Sem nada Vou sair Com tudo Eu entrei Sem direção E vou sair Com a direção Da tua Palavra Esse é o Pulto que você Abre Hoje não tem Mais isso Está acabando Está ficando Raro Como Como que eu Vou ver Poder De Deus Desse Gente Antigamente Tinha Batista Com o Espírito Santo E Salto Os Estas O que eu Acho Incrível É que Até Esse povo De antigamente Não faz Mais o que Fazia Antigamente Olha Deus O culto é frio Claro que é frio Eu venho da igreja e fico procurando defeito Eu venho para a igreja e fico olhando os detalhes Eu venho para a igreja e me ocupo com tudo aquilo que não é culto Pelo amor de Deus E nós estamos aqui com o propósito De adorar ao único Que olhou para mim Olhou para mim E eu comprando do diabo Que conhece meu nome E me chama pelo meu pecado Jesus Cristo Olhou para mim Olhou para você Pastor Grêmio Sabe de todos os nossos Faltas Todos os nossos pecados E defeitos Porque nós temos muitos E mesmo sabendo o nome dos meus pecados Ele prefere me chamar pelo meu nome E dizer que eu sou dele Como eu não disse aqui Porque bem para ele são todas as coisas E essas coisas se resumem a eu e você Aleluia Porque ele não morreu na cruz por teclado Por bateria Por cadeira Aleluia Ele não morreu na cruz por gravata Por terno Ele não morreu na cruz Ele morreu na cruz por causa da minha alma E por causa da tua alma Aleluia Aleluia Você está vendo uma oportunidade linda De estar aqui O que acontece é que você quer que Deus supere as suas expectativas E tem gente que vem aqui Como vai no banco para resolver o problema E quer sair do problema envolvido Deus tem uma banha Nem com ele Nem com você Independente do carro Da posição que eu e você ocupamos Você tem que vir aqui E agradecemos por aquilo que ele é Por aquilo que ele é Por aquilo que ele pode fazer na sua vida Por aquilo que ele quer fazer na sua vida Você poderia estar em todos os lugares Porque se não fosse ele você estava condenado Quem sabe alguns aqui já estariam até enterrados Quem sabe alguns aqui estariam em um hospital Estariam em uma prisão Mas porque ele chegou primeiro que o diabo na tua vida Você está aqui Então sai do natural Entra no sobrenatural Para de reclamar e comece a adorar Para de olhar defeito E comece a olhar para ele que é perfeito Esse povo perdeu a identidade dele Em que sentido que eles perderam a identidade deles Quando eles eram olhados de longe O povo de Deus com o ímpio Não sabia quem era quem Não era como no tempo da perseguição Que os apóstolos sofreram Que diz a história que chegava um crente Diante de novo crente Falavam de política Eles falavam de lavoura De agricultura E um dos crentes Fazia assim De um lado Se o outro não fosse crente Pastor Cléber Não sabia nem o que significava Mas quando o Davi fazia assim Na alinha ficava o desenho de um peixe Sabe aquele peixinho que tem no teu carro O Espírito Jesus no meio É o símbolo do cristianismo E não era porque era lindo não Sabe por quê? Porque Jesus começou o seu ministério Na perda do mar Chamando pescadores E esse foi o sinal O sinal entre aqueles que serviram Que adoraram pra ele Glória Hoje a gente não sabe mais quem é quem Aleluia Você foi chamado pra ser a diferença Aleluia Você foi chamado pra viver de forma diferente Você foi chamado pra falar de forma diferente Você foi chamado pra lidar de forma diferente Você foi chamado pra se comportar de forma diferente A tua palavra tem que ser uma só, ou é sim, sim, ou é não, não, não tem pra depois, tem que ser sim, sim ou não, não. Eita Deus, aleluia. Quando eu digo depois, eu abro um precedente, vai o diabo pra uma negociação. Vamos na festa, depois eu vejo. Quer beber um pouquinho? Depois eu vejo. Quando eu digo depois, eu abro um precedente, o diabo toma um golpe. Agora quando dizem assim, ei, vamos pra festa, vamos beber, aí eu digo assim, não. Acabou. Não tem negociação, acabou. E se alguém disser assim, por que não? Porque eu sou servo do Deus Altíssimo, e o que Ele tem pra mim, eu não posso andar igual o mundo. Eu tenho que andar de forma diferente, ser diferente. Porque o lugar pra onde eu vou é diferente. Aleluia. Por que eu sou a identidade? Aí o salmo de número 126, que diz que está depois do salmo 137, é o salmo que registra o momento do retorno do povo do cativeiro na Alemanha. Porque você já leu Daniel, e você já viu que um dia, na sacada do seu palácio, Nabucodonosor, olha o monge, o seu reinado. E nessa época, ele já tinha dominado 73% do mundo. Quando ele olha, ele diz assim, hein, Nabucodonosor é demais. Igual Nabucodonosor não tem. E se você olhar a fundo, o pastor Cléber, o senhor já olhou como um pregador, o senhor vê que ele coloca aquelas palavras, insinuando que ele é uma divindade. Insinuando que ele tinha que ser adorado. Insinuando que ele era o mesmo, que ele ia ser a chave imbatível, inabalável. O que que Deus faz com ele? Joga. Faz isso com ele. Que ser igual a Deus. Ele se esqueceu daquela palavra que diz que Deus não divide a glória com ninguém. Daniel 4,16 a seguir, vai dizer que ele virou um animal. E por sete anos ficou bastando. Só para voltar e reconhecer a soberania de Deus. Deus não divide a glória com ninguém. Atos capítulo 12, versículo 23, faz um rei chamado Heróis. Que diante do povo, vendo manifestada a glória de Deus, não quis dar a glória a Deus. Morreu na hora, comido de bicho. Olha que coisa terrível. E os bichos não vieram de fora. Saíram de dentro. Os bichos construtavam de dentro. Porque Deus Abaça os soberbos, como foi pedido. Mas dá graça. Dá graça. 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 Graça é favor imerecido da alguém que não merece. Veja que dá a palavra graça. No hebraico, caros. Saem duas vertentes para outras duas palavras. Primeira palavra. Caros ou mãe. Gratidão. Olha que coisa linda. Vem da palavra graça. Gratidão. Gratidão é uma capacidade que está sendo perdida em todo o tempo e no nosso tempo. Veja que dez leprosos estão saindo da cidade. Eles encontram Jesus ao longe. Clamam Jesus. São curados na hora. Um volta para agradecer. Veja que o agradecimento que ele deu para Jesus proporcionou para a vida dele salvação. Isso me faz crer que quanto mais grato eu sou, mais força para eu ser salvo eu recebo da parte de Deus. Porque Jesus fala para ele, vai que a tua fé te salvou, não curou. Se sou eu, eu digo, vai que a tua fé te curou. Mas Jesus não quer somente curar a minha vida e a tua vida. Ele quer nos salvar. O propósito de Jesus para mim e para você é sempre maior do que aquele que eu e você esperamos. Aleluia. Segunda. Caris, caris, carisomai, carit. A palavra carit significa perdão. É o fruto da graça. Só perdoa quem tem graça de Deus. Quem perdoa é perdoar. Depende que tem alguém aqui. E para sairmos do natural precisa perdoar. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus. Isso é o sinal que tem alguém aqui que precisa correr acertado. Correr e pedir perdão. Mas, pastor, o ofendido fui eu. Enfiaram a lança em Jesus. Ele ora para eles. Diz o pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Ele não sabe o que faz. Judas veio ao longe. Jesus sabe que ele vai vir, vai beijá-lo e vai traí-lo. Mesmo assim, ele deixa tudo acontecer. Porque é necessário. Tem coisa que acontece na minha vida. Eu não entendo, mas é necessário. Ó, Deus está falando com alguém específico aqui. Tem coisas que aconteceram na tua vida que você não está entendendo. Mas, diante de Deus, foi necessário acontecer. Aleluia. Porque existem coisas que nos aproximam do santo dos santos. Isso sempre é muito lindo. Isso sempre é muito forte. Mas que inspiração para escrever um texto. Isso aqui é lindo. Não é esses hilos que hoje estão chamando Jesus de você. Alguém que acha que é tão, 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 que chama Jesus de você. Isso é uma intimidade que eu e você nunca vamos ter. Se fôssemos ter, Paulo teria chamado Jesus de você. Pedro teria chamado Jesus de você. João teria chamado Jesus de você. Os anciãos teriam chamado Jesus de você. Mas se Paulo não chamou, João não chamou, Pedro não chamou, e eu e você se juntar tudo aqui, nós não passamos a pontinha do dedo que eles passaram. Nós não temos essa liberdade nunca de chamar Jesus de você. O que Deus tem para mim e para você é algo extraordinário. Vamos lá. E nesse momento, quando eles dizem assim, ó. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como de insonha. Aí aqui eu aprendo algumas lições do Salmo 126. Preste atenção. Primeira lição. A ação de Deus supera todas as nossas expectativas. Eles não esperavam, foram surpreendidos. Por quê? Porque Nabucodonosor foi derrotado por um rei chamado Siro. Esqueciro libertou o povo. Mas, pastor Kik, há tempos atrás eu lembro um artigo judaico. Um rabino muito antigo falando. Um rabino muito antigo falando. Eu prometo, libertando o meu povo. Aleluia. Aleluia. Porque Deus acha em prol dos seus. Aleluia. Deus acha em prol da minha vida e da tua vida. Receba essa palavra profética nesta noite Deus pode por esses dias Visitar aquele Visitar aquela que você tem apresentado ao Senhor nos sonhos Pôr uma espada no pescoço dele, no pescoço dela E dizer pra ele, dizer pra ele O tempo da restauração chegou O tempo da mudança chegou O tempo da vitória chegou Amanhã pela manhã Aleluia a Deus Eles foram surpreendidos porque eles não esperavam Porque eles estavam onde eles não queriam estar Sabe aquele que está lá fora? Sabe aquela que está lá fora? Eles estão, tenho certeza do que eu vou te dizer Eles estão onde eles não gostariam de estar Estão porque são dominados por uma força terrível Como que nós vamos vencer essa força terrível? Na oração Nas madrugadas Na consagração Na consagração No derramar das nossas lágrimas Em todo o tempo adorando a Deus E ser rindo com toda a verdade da nossa alma Com toda a verdade do nosso coração Porque nós vamos ser surpreendidos O que Deus vai fazer vai superar a minha expectativa e a tua Segundo Versículo 2 Então a nossa boca se encheu de riso E a nossa língua de júbilo Segundo A ação de Deus produz uma alegrinha inexplicável Meus irmãos Prestem atenção Eu estou aqui com os irmãos Quem sabe Em uma das dificuldades Uma das maiores dificuldades Que eu passei na minha vida Eu estou aqui com os irmãos Devido a uma situação Que fugiu do meu controle E a única coisa que me resta é crer A única coisa que me resta é confiar A única coisa que me resta é continuar Depositando diante de Deus a minha fé Agora Mas mesmo com toda essa dificuldade que eu tenho passado A alegria não sai de mim Porque eu tenho fé E quem tem fé tem alegria Porque o que eu preciso pode ser que eu não veja hoje Pode ser que eu não veja amanhã Mas a alegria que tem dentro de mim Me lembra todo momento Você não viu hoje Você não viu amanhã Mas continua sorrindo Porque daqui a pouco eu vou escancar a porta Vou colocar diante de você aquilo que você tem buscado E o meu nome vai ser glorificado na tua vida E você vai dizer Viva, Dei, a lei de Deus é Deus Aleluia Minha esposa perguntou pra mim Hoje pela manhã Como que você está conseguindo pregar Porque eu levantei seis e meia e mandou uma mensagem pra ela Fiquei lá no quarto e disse pra ela assim Para comigo Vamos orar aqui E deu o alto do meu celular e disse assim Você começa orando por mim Me motiva aí Me ajuda aí Põe gasolina em mim aí E depois que nós falamos juntos Ela perguntou assim Como que você está conseguindo pregar Como que você está conseguindo abençoar Falar que Deus faz E você ainda não viu Deus fazer Como que você está falando que Deus vai te dar uma resposta E Deus se calou pra você Eu disse o filho, esse é o segredo Sabe aquele linho assim Se Deus quiser Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Em todo o tempo ela é Deus Então se em todo o tempo ela é Deus Em todo o tempo eu tenho que adorar Em todo o tempo eu tenho que glorificar Por quê? Porque ele é Deus O que eu preciso vai acontecer no momento dele No tempo dele Na hora dele Nunca Deus vai me dar o que eu quero Mas sempre vai me dar E nunca vai deixar faltar o que eu preciso Deus tem cuidado com você, irmão O que você precisa Nunca faltou na tua mesa O que você precisa Em muitos momentos você ouviu E quando nós estamos precisando A batida na porta é crucial Eu vim aqui trazer algo que Deus mandou Aleluia Agora eu vou dizer um algo aqui pra igreja Pra essa igreja Que é satia Porque vocês tem um pregador aqui Olha bem pra mim E nunca se esqueça do que eu vou dizer Nunca deixe de cuidar do seu pastor Nunca deixe Preste atenção De cuidar do seu pastor Não queira só receber Esteja pronto pra entregar Porque você não sabe o que acontece na nossa vida Você não sabe o que acontece dentro da nossa casa É difícil pra você que vem cultuar É Mas é muito mais difícil Pra quem está aqui em cima E eu e você Nós temos um ato De valorizar muitos outros Olha aqui Olha só uma criança chorando Lá na sua casa Chora seu filho Você vem rir Chuta aí É, não é? Lá na casa O filho vira piruleta Chamando atenção Você vem Sai pequeno, moleque Aí você passa uma criança correndo Você vem Vai, que isso é que eu vou ganhar Será que vai Jesus pegar você? Olha aqui Outra Cuida do seu pastor Chega um dia pra ele Pergunte Pastor, tá precisando de alguma coisa? Quem sabe em algum momento Ele vai dizer assim Fica Só mais um abraço Quem sabe Ele vai dizer pra você assim Você fica comigo hoje Porque nós nos gastamos muito E pastor bom é sempre o outro, né? O outro, meu Deus do céu Cuida do seu pastor Isso que eu estou falando aqui É a primeira vez, pastor Cléu Cuida do seu pastor Quem sabe Ele está precisando ouvir você falar pra ele assim Conta comigo, pastor Eu tô aqui Tô aqui do seu lado O que o senhor quer que eu faça? Faz parte de mim E você Se você cuidar do altar Ó Se você cuidar do altar Daqui só vai sair água limpa pra você Você bebe água limpa na sua casa, não bebe? Mas de vez em quando você faz uma limpeza na caixa d'água Você sobe lá pra aquele fogo Pegando fogo E lá A gente já lavou a caixa d'água aqui dentro do fogo Só eu e o Jonas Irmão, lava a sua caixa d'água Cuida Porque se você cuidar Da onde você bebe água Você só vai beber a manhã É interessante E eu vim da roça E quatro anos numa roça Então eu vi os açudes Perto da minha casa Os açudes sujos Interessante Os bichos só vai no que é sujo Não vai no que é sujo Tinha um lar limpinho Pachorzinho Nós víamos as traídas Sabe aquele peixe traído? Não as traídas não Peixe Os peixes lá no fundo Os bichos não iam lá Pachorzinho Isso aí não sujo Mas só que quando começava a sujar aquele açude O dono do açude Gisele ia lá e já estava limpado O dono dos outros açudes Só ia buscar água Para dar para o gato O açude dele Mas veja que interessante Aquela era da minha igreja E ele dizia assim Pastor Parece que quanto mais tirada a limpa do meu açude Mais água não tem Seria todo mundo O açude dos outros sujos Ficava sempre daquele jeito O dele, irmão Cada vez que tirava a água Parece que tinha mais Porque cuida Se você cuidar do lugar que você deve Ah, irmão Você nem sabe o que Deus vai fazer Aleluia Para nós encerramos Terceiro A ação de Deus em nós Produz impacto nos outros 126 e o verso 2 Acompanhe aí Então a nossa boca se encheu de riso E a nossa linha de júlio Então Entre as nações se dizia Grandes coisas o Senhor tem feito Por isso Olha que coisa Glória A ação de Deus na tua vida Produz impacto nos outros Quem está perto da vida Quem está perto olha para você E fala assim Como que você está de perto? Principalmente quem olha o vento Que você passou Porque você já passou Muito vento Você já passou Muita calúmia Muito levante Muito problema E as pessoas passam O tempo sem te ver Aí passa Chega um dia E elas encontram você E falam assim Você ainda está de pé? Claro que eu estou de pé Eu estou de pé E sorrindo Alegre de alma De espírito De coração Por quê? Porque eu ainda não tenho Tudo que eu quero Mas eu já tenho Mais do que eu preciso Aleluia As coisas vão mudar Na minha vida E na tua vida Quando nós paramos De reclamar Daquilo que ainda não temos E começar a valorizar Aquilo que nós já temos A gente trata mal Muito Quem está com a gente A gente valoriza Muito mal Quem sempre esteve com a gente A gente cuida Muito mal De quem sempre esteve Ao nosso lado E valoriza demais Aqueles que não estão Nem aí Para nós Aleluia 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 Nem aí Porque quando tudo vai bem Tudo vai bem Todo mundo quer estar perto de você E vai ser sempre assim Aleluia 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 Aquele que tem Aquele que pode Aquele que é Aquele que é Aleluia Vai estar sempre ao teu lado Para nós Encerramos Verso de número 4 Restaura Senhor A nossa sorte Como as torrentes Do Negué No Negué O deserto do Negué É o maior deserto Da Judéia E ele tem Algumas características Interessantes Porque são montanhas Muito elevadas E vagos Muito profundos Quando você anda Por ele É uma Areia densa Uma areia Grossa Chega a ser Causticante De tantas pedras E pedreguras Que tem nele E quem vai lá Ver Conta Como o meu Pastor Me contou Que quando eles Falam num determinado Horário Do Pastor Kleber Com ônibus De excursão O guia Fala assim Nós vamos ficar Aqui 45 minutos Em um trecho No Negué Por isso que Está escrito Seco Seco Daqui a pouco Começa a vir Uma água Do vano Começa a vir Uma água Das montanhas E daqui a pouco Aquilo que era Seco Começa A se transformar Em morraços E o negócio Lá É tão tremendo Que as plantas Ficam verdes E instantaneamente Coisas que não tinham Começam a aparecer Meu pastor Meu pastor Diz que dentro Daquele ônibus Não fica Nem num sentador É Deus Os pastores Os pastores fazem Um apelo Entregam Uma vida Ali Tem gente Que é renovado Para que O Espírito Santo Tem alguém Tem alguém aqui Eu não vou Estender Porque hoje é segunda-feira Amanhã Os vizinhos vão trabalhar E vocês também Tem alguém? Se tem Então um sinalzinho Para tomar Que nós vamos Orar para você Se não tem Aonde você está Eu quero orar Pela porta Nessa terra seca Deus vai fazer Virar Um oásis No deserto Em meio a sequidão Você vai se surpreender Porque você vai ver Brotar uma água Dentro de você Você vai começar A querer fazer mais Você vai começar A querer entregar mais Você vai começar A querer estar mais Você vai começar A se lembrar Do que Deus fez E portanto Do que Deus Vai voltar a fazer Na tua vida Vai falando com Deus Senhor Deus Pai querido e eterno Eu te louvo Te bendito Eu te exalto Eu te exalto Por tudo Senhor Porque em todo o tempo Senhor tem aquele estado Conosco Em todo o tempo O Senhor tem se feito Presente em nossas vidas O Senhor tem cuidado De nós Da nossa casa Da nossa família O Senhor tem nos dado Força Para caminhar Em meio a tanta diversidade A tanta luta A tanto problema Mas sempre Na direção Da promessa Porque a tua promessa Senhor Já foi liberada A tua promessa Já foi decretada Agora o segredo É nós Nos aproximarmos Do Senhor Em adoração Vai falando Vai falando Vai falando Com Deus Adore o Senhor Fecha os teus olhos E adora o Senhor Fecha os teus olhos E adora o Senhor Deus quer renovar você Deus quer restaurar você Deus quer mudar a história Da tua vida Deus quer ver Nessa porta Se abrir E você se alegrar Deus tem cura Deus tem cura Para a depressão Deus tem cura Para a ansiedade Deus tem cura Para os problemas Psíquicos Deus tem problema Deus tem solução Para a tua vida Nesta noite Deus tem cura Para a tua alma Nesta noite Abra as portas Do céu Faz o bem Faz o bem Abra as portas Adora o Senhor Faz o céu Adora o Senhor Não perca a oportunidade De sentir a presença dele Jesus virá Como o Senhor Comecerá Se perdido Que Jesus virá Pois Então caminhe Tem bom de ti Então chame por ele Faz o bem Faz o bem Faz o bem Abra as portas Do céu E faz o bem Faz o bem Abra as portas Do céu Eu vou entregar O que ele vai falar O músico continua Mas eu quero Obrigada A palavra Para a frente É sobre a tua vida Nesse lugar aqui Pastor Fleming Deus vai começar A operar Grandes sinais Muitos aqui Vão começar A ver Aquilo que nunca viram E muitos aqui Vão voltar A ver Aquilo que um dia viram Lembre-se Você é uma fonte De Deus Na vida dos outros Você é uma ponte De Deus Até esse lugar Traga pessoas Convide pessoas Traga tua família Para vir aqui Entrem no propósito De oração De exagação E jejum Porque Deus Tem coisa nova Para esse lugar Deus tem coisa nova Para esse lugar O nome dessa igreja Vai ser assoprado No um dia Muitos vão ouvir A palavra de Deus Que Deus Começaram a fazer Para ti De exagação De exagação De exagação Aleluia Aplausos 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 Aplausos